É pra Calu. Desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Ah, tá. Não, na verdade, assim, a gente faz, no caso desse projeto que eu montei, foi pensando basicamente em, na primeira ideia, né, não ter um lugar pra treinar aqui no Brasil, que eu sentisse que seria melhor do que lá fora, né, montar um staff bacana, ter a tranquilidade que eu preciso pra treinar. E, na verdade, assim, sinceramente, são poucos momentos que fazem diferença no esporte, né. E, acho que desde Pequim, eu tenho uma percepção com o lance de medalha, assim, que parece que tira um peso, né. E, Pequim, quando eu peguei a medalha de bronze, sabe, pra mim o mundo podia acabar o dia seguinte, eu já tinha uma medalha, a Roma foi a mesma coisa, quando eu ganhei o 100 livre e o recorde mundial, não tava nem preocupado se eu ia ganhar o 50 ou não, tava mais preocupado na minha rivalidade com o Fred do que na medalha de ouro mesmo, acho que era mais o nosso duelinho pessoal ali do que eu ganhar a mesma prova. O Mundial de Dubai foi a mesma coisa, então, o sentimento que eu tive quando o Thiago conseguiu a medalha foi eu mesmo, sabe. Aquela medalha de prata, a sensação que eu tive foi que pagou tudo o que a gente fez, sabe. Todo o esforço, toda a movimentação de pessoas, né, dedicação que todo mundo teve, tirar o Albertinho do lugar que ele tava há quase 30 anos sendo técnico. Então, foi uma, foi uma, muito grande de todo mundo, e eu senti que, né, de qualquer forma ali, aquela medalha de prata já tinha, tinha feito tudo valer a pena. Mesmo se eu não pegasse uma medalha minha, eu senti assim, vai ser uma decepção pra mim, mas pro projeto a gente já conquistou, né, uma medalha olímpica é uma coisa muito especial mesmo, e, pro Thiago ainda mais, a gente viveu com ele nesse último ano, sabia da importância dessa medalha aí, então, acho que valeu a pena, né, a gente montou um grupo aí, né, de um ano e meio que conseguiu uma medalha, duas medalhas olímpicas, né, em 2010 a gente conseguiu várias medalhas em Dubai, no ano passado em Shanghai, então acho que é um grupo de muito sucesso, e a receita é simples, né, acho que a gente deixa bem claro isso, é um monte de gente que quer a mesma coisa, e que se dedica pra isso. Na verdade é uma coisa que assim, eu tenho consciência disso, e não é novidade não, é todo ano que passa, meu corpo fica diferente, todo ano eu sinto que a gente tem que ajeitar alguma coisinha no treinamento, principalmente em relação a descanso, em relação a recuperação, eu sinto que tem sido diferente, esse ano mesmo eu achei que eu precisava descansar um pouco menos pra competição, que eu tava conseguindo adquirir velocidade mais rápido que antes, então a gente acabou segurando um treino um pouquinho mais forte até, mais próximo da competição, e o ano que vem vai ser a mesma coisa, eu tenho certeza que até lá, né, uma coisa que vai acontecer, eu vou ter que todo ano me redescobrir aí, mas é uma coisa que não me incomoda, eu tenho nisso assim, em certas coisas, né, na parte de talento, eu acho que esse deve ser um dos meus maiores presentes aí mesmo, porque sensibilidade eu tenho muito grande, eu sei que eu preciso fazer com relação a treinar um pouquinho mais de força, treinar um pouquinho mais de velocidade, isso aí cobertinho, eu tenho um feedback muito grande, e a gente consegue acertar, né, bem próximo aí do que eu acho que é o ideal, então o ano que vem vai ser a mesma coisa, 2016 provavelmente também, mas eu sinto que com o tempo passando, eu tenho ficado cada vez mais forte, eu tenho conseguido levantar mais peso na musculação, tenho conseguido treinar de uma forma mais regrada também, apesar de agora eu sentir que tá virando meio paranoia, mas eu tô sentindo que a natação, essa rotina de atleta profissional tá fazendo mais parte da minha vida hoje do que nunca, com 21 anos, lógico que eu acordava cedo, ia treinar, mas tinha hora que eu queria fazer uma coisa errada, eu queria comer uma besteira, eu comia sem pensar, hoje se eu fizer um negócio desse, ele vai ficar pesando na minha cabeça uma semana, sabe por que eu comi aquele chocolate, sabe um negócio desse, então eu sinto que hoje eu sigo muito mais o que eu acho que é ideal do que antes, eu acho que daqui pra frente melhorar vai piorar, só tende a piorar isso aí, então vai ficar cada vez mais cachisco o treino, cada vez mais regrado, cada vez mais querer puxar esse lado mesmo, então é como eu disse, vamos ver os próximos anos como que vai sair as provas, tem o mundial ano que vem, eu tentar o tricampeonato, o bicampeonato no Espeto Borboleta também, e as próximas competições a gente vai analisando aí, mas o mais importante é o sentir que eu tô competitivo, se eu achar que eu não tô competitivo mesmo, aí é o momento de avaliar aí até quando que eu vou nadar. Não, 100% apoio, 100%, tem sido muito bacana mesmo, na verdade até tava brincando com meus pais, que quando o pessoal vem falar comigo me deixa até naquele lance de emoção, de adrenalina, tem hora que eu sinto que nem parece que eu preciso tirar férias, já tô com vontade de voltar, pra já voltar a treinar e buscar meu melhor de novo, e buscar essa medalha no mundial ano que vem, então agora é esperar, o pessoal tá fazendo mais do que a parte deles até, na verdade tem sido, acho que posso comparar até com das medalhas de ouro, acho que um dos momentos mais felizes que eu tive, ter visto o pessoal bater no palmo, então assim, esse reconhecimento independente de tudo é o que faz a gente continuar, e pra mim tem sido graças a Deus, e aos brasileiros, tem sido muito bacana mesmo. e aí e aí Obrigado.